Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e pareçam entardecer É o Deus que do mal fez o homem e neste universo tem todo o poder Eu sei que dEle a força que abre os mares, que estremece os montes que detém o sol Quem se engana faz roer muralhas, que dá força aos fracos e os fazeirão Ele é o Deus que está cessamente, em longe faz queimar meu coração Sim, por toda eternidade Ele é o Senhor, eu sou o Deus Não mais volta a ser o mundo, de quer que seja, quer nem me ligar Este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar Ele é quem reprende os ventos com uma palavra, faz calar o mar Ele é o Deus que faz da água minha, seu poder os mortos pode levantar Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que os aleijados possam se enganar Vidas velhas transformam em drogas, que toda ansiedade pode libertar Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração Ele é quem venceu a morte por sua cruz, viveu vitórias Umas voltas de um mundo, onde quer que seja, quer nem me lembrar E Jesus, meu refletor, amor, é quem me dirige e me faz cantar E Jesus, meu refletor, amor, é quem me faz cantar E Jesus, meu refletor, amor, é quem me faz cantar E Jesus, meu refletor, amor, é quem me faz cantar